Olá! Hoje então é dia de falar sobre os meus favoritos aleatórios de maio e nesse vídeo eu vou contar tudo que ajudou a aquecer o meu coraçãozinho gelado no mês que passou então vai ter dicas de livros, de série, de vinho, de chás, de várias coisas então se você ficou interessado é só continuar assistindo o vídeo vou começar falando sobre as minhas leituras favoritas de maio porque livros são e serão o meu assunto favorito da vida a leitura que mais me impactou em maio foi o A Night's Daughter da Mário Zimmer Bradway se não me engano está traduzido aqui no Brasil, numa edição meio antiga como A Filha da Noite e ele basicamente é uma adaptação da ópera Flauta Mágica para um livro de High Fantasy então a Marion pegou a história, o plot central e os personagens da Flauta Mágica ela deu uma nova roupagem e transformou em um livro de fantasia muito bom e o que eu achei interessante é que ela foge um pouco dos arquétipos do libreto da Flauta Mágica porque é muito preto no branco, muito mocinho, a mocinha, todo mundo tem um papel muito definido e nesse livro ela consegue trazer nuances, sabe? então você consegue ver o lado bom e o lado ruim das pessoas você consegue ver conflito nos personagens eu achei muito mais interessante o livro é focado na Pamina que na ópera é super, tipo, princesa decorativa que fica presa na torre e cuja única função é ajudar o herói na sua jornada em se tornar, sabe, o fodão e no livro não, no livro ela é total protagonista ela ajuda ele em várias etapas dessa jornada enfim, vou fazer vídeo só sobre Night's Daughter mas eu acho que é um livro que precisa ser lido caso você goste de livros de high fantasy você gosta dessa vibe mais de fantasia você precisa ler esse livro ele deveria ser mais comentado porque é muito amor e o outro livro que ainda está em andamento mas já estou muito obcecada é o It, do Stephen King eu já estou lendo esse livro há muitos meses só que eu dei uma parada para dar andamento em outras leituras visto que é um livro de mais de 1100 páginas então ele demanda muito tempo mas aí eu voltei a ler freneticamente em maio então eu estou em, sei lá, 42% da leitura e já estou amando demais eu sou completamente obcecada pelo filme que fizeram em 2017 eu amei a adaptação e o livro consegue ser ainda mais denso, mais profundo aquilo tudo, né? que todo mundo já falou, já comparou enfim, não sei o que dizer apenas sentir eu estou curtindo muito e estou fazendo as fases com o Stephen King porque eu passei a minha vida de leitora achando que eu não gostava dele mas acabei descobrindo que sim eu gosto do King gosto da sua prolixidade gosto de como ele descreve as coisas e de como ele constrói as metáforas e te faz pensar enfim, não é só um livro de terror e quando eu conseguir terminar a leitura eu volto aqui para fazer uma resenha mais completa então de livros foram esses, né? que mais me emocionaram em maio e eu tenho uma série para indicar eu estou muito, muito, muito atrasada nas minhas séries mas em maio eu vi uma série muito legal no Netflix é uma produção original que estreou há pouco tempo que se chama Safe é uma série produzida, escrita pelo Arnold Coben escritor esse que eu nunca li mas que eu sei que tem uma vibe policial mistério, thriller, suspense psicológico vários plot twists e eu achei que seria meu número e eu maratonei são oito episódios de uns 40 minutos cada um então eu vi rapidinho e cara, achei muito bom muito bom de verdade eu não consegui exatamente adivinhar o final mas eu sabia que teria um plot twist porque o Arnold Coben todo mundo fala que sempre tem plot twist nas últimas páginas então eu sabia que no final ia mudar tudo ia ter alguma reviravolta e de fato teve mas eu não acertei o final apesar de muita gente ter adivinhado o final eu acho que eu fui desatenta de qualquer maneira a Safe vai contar a história de um médico cuja esposa morreu e um ano depois a filha dele some ele tem duas filhas a filha mais velha desaparece e a história é ele tentando descobrir o que aconteceu com essa menina e aí fatos do passado fatos envolvendo a morte da esposa dele vão se entremeando e no final ele meio que vai ter que montar esse quebra-cabeça de saber como que essas coisas se interligam acontecem outros crimes ao longo da narrativa tem várias pistas falsas enfim, amei muito recomendo assistir tá aí no Netflix fica aí a dica pra quem ainda não viu o Safe se você tiver alguma sugestão de série assim de suspense policial pra me dar deixa nos comentários porque eu tô super nessa vibe bom, outro favorito que eu tive em maio foram essas canetas em tom pastel da Faber-Castell e elas são amor demais elas são canetas tipo de ponta fininha parecidas com a Estabilo só que eu amo muito essas coresinhas né Candy Color na época que eu comprei foi bem difícil de encontrar eu não sei como é que tá agora sei que eu percorri várias papelarias atrás disso eu comprei o marcador de texto também da mesma linha mas enfim pra quem gosta dessas coisas de papelaria canetas coloridas coisas do tipo são canetas muito honestas eu tenho o conjunto de 12 cores dessa mesma linha também as cores normais né sem ser pastel e agora eu comprei essas e tô curtindo muito outro favorito de maio que me acompanhou durante algumas noites estressantes em que eu precisava de álcool pra extravasar e pra ser mais feliz foi o vinho Aurora de colheita tardia e esse é o meu vinho favorito da vida inteira sério ele é super docinho ele é um vinho de sobremesa teoricamente tá aquele vinho que vai harmonizar com doces com chocolate com coisas do tipo mas euzinha que não sou somelhier e também não sou obrigada eu combino esse vinho com qualquer coisa eu tomo ele puro assim sozinha tipo preciso relaxar tomo a taça ou eu tomo acompanhando massas quando eu cozinho aquele almoço de domingo sei lá enfim como você pode perceber o meu já está aberto já está tomado e eu espero terminar essa garrafa em breve ela é uma garrafa tipo de 500ml é menor do que os vinhos normais você compra o que faz com que o custo-benefício não seja tão bom assim mas ainda assim não é um vinho caro ele é um vinho nacional e é todo mundo que experimenta esse vinho que eu sempre levo qualquer reunião qualquer confraternização eu sempre levo esse Aurora e todo mundo que experimenta por minha culpa gosta então se você gosta assim de vinho doce se você é formiguinha como eu vale muito a pena experimentar eu gosto muito de vinhos de colheita tardia e eu acho que esse Aurora é o que tem o melhor custo-benefício assim no mercado passando dos vinhos para os chás em maio eu tive uma crise de gastrite e fiquei muito tempo sem poder tomar café e isso foi uma grande tragédia na minha vida porque eu sou muito viciada em café eu tomo tipo várias xícaras por dia e aí eu não podia né porque o estômago estava reclamando parei com o café tive que voltar ao velho hábito de tomar chás que eu tinha esquecido o quanto eu gostava e os meus chás favoritos de maio então foram esses da Twinnings esse é o de laranja manga e canela e esse daqui é o de camomila mel e baunilha que provavelmente é o meu chá favorito de sempre eu já tomo ele há muitos invernos e ele é super docinho super gostoso amo coisas com baunilha enfim eu tenho vários sabores de Twinnings eu acho que são os meus chás favoritos porque eles são menos caros do que esses chás de marca que você compra é granel por aí e não são assim tão óbvios quanto os chás comuns de mercado eles tem sabores mais interessantes por assim dizer enfim tem vários sabores mas basicamente tomei muito desses dois aqui então fica aí a dica também tenho dois batons baratinhos como favoritos de maio os dois são da marca Queen e são aqueles batons mate líquido né que eu tenho várias cores eu amo demais eu basicamente só tenho usado eles desde que eles viraram moda porque eu acho mais prático mais fácil de aplicar e eles duram muito 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 na boca então eu gosto desse efeito fosco principalmente pra gravar vídeo eu tô amando essa vibe de batom nude ultimamente então eu comprei dois cores de boca assim bem neutras bem basicões e tenho usado bastante não conhecia essa marca Queen mas é famoso BBB sabe eu paguei sei lá seis reais em cada um e são muito pigmentados tem um cheiro muito gostoso e duram eternamente na minha boca eu não sei se um tom mais escuro teria uma duração tão boa assim mas esses tons mais pro cor de boca eu achei perfeitos eu também tenho um esmalte favorito que é o concentração da Ritz não sei se dá pra ver ele é um rosa metálico assim muito amorzinho eu tenho usado bastante eu não ando muito numa vibe de pintar as unhas como vocês podem perceber porque eu ando com preguiça e sem tempo mas quando eu pinto eu opto por tons assim mais nudes rosas mais simples de aplicar e de limpar que não vou perder tanto tempo fazendo as unhas do que um esmalte vermelho que um esmalte preto que eu amo mas assim leva mais tempo pra deixar bonito então esse daqui é um rosa bem brilhoso bem cheguei chegando e fica super bonito na mão combinou super com meu tom de pele e por fim eu tenho uma playlist do Spotify pra indicar que se chama sono profundo euzinha pessoa que tem insônia e muitos problemas pra dormir desde sempre tenho muita dificuldade pra relaxar assim na hora de dormir e nesse período eu tô tendo a aula muito cedo de manhã então eu preciso acordar cedo logo eu preciso dormir cedo e tá me ajudando bastante ouvir playlists calminhas zen relax relax que eu consigo tipo entrar mais num condicionar meu corpo pra entrar num ritmo mais calmo pra eu conseguir desacelerar e essa playlist do sono profundo é muito amorzinho eu tenho ouvido bastante eu deixo no celular tocando como background antes de dormir ou então eu coloco no fone se tiver algum ruído de alguma coisa que eu queira abafar meu vizinho fazer um barulho alguma coisa do tipo aí eu coloco no fone e fico ouvindo até pegar no sono e tá sendo muito 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 amor então fica aí a dica se você também é do time dos insones e precisa de uma ajudinha extra pra dormir e é isso esses foram os meus favoritos aleatórios demais espero que você tenha gostado das dicas se você gostou me dá um like pra me ajudar a compartilhar se você ainda não estiver inscrito no canal se inscreva se você já for inscrito clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver vídeo novo por aqui e muito obrigada pela companhia a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau